Oi galerinha, aqui é o Miguel começando mais um vídeo por aqui no Tripoli Antes de começar o vídeo, deixe seu joinha aí, se inscreva no canal e bora pro vídeo Eu tô aqui no vídeo, né? Eu vou gravar que tem um gambá ali, né? Que sempre tem um gambá ali quando eu levo o vídeo pro meu pai Então vamos olhar ali e vamos ver que tem um gambá É, tem uma sopa no varal e tem uma moto ali, né? Então vamos ver que tem um gambá aqui Não tem gambá Não tem gambá Então o gambá não veio Então vamos ver em outro lugar Olha lá meu pai Procurando alguma coisa Então, eu vou olhar ali Olha essa vista boa É muito boa essa vista daqui Então eu vou andar um pouquinho pra frente Ver o que tem lá, né? Pra gravar pra vocês Então eu já vou Ah, e vocês perceberam? Esse bonito já apareceu E essa blusa já apareceu Eu falo do meu pai vender Essas duas Essas dois aqui Mas meu pai não tem vendido Então um dia eu falo como ele pode vender Tá? Então, eu tenho os dois, né? Esse boné aqui é do meu pai Eu tô usando ele É do J.L. Silva É, o que vocês quiserem Vocês quiserem isso daqui Escrevam lá Meu pai Escrevam lá Na descrição No vídeo Que tá aí embaixo Então Aí Meu pai Vai que dar sozinho É um monte de pessoa Contra uma pessoa Não, aí não dá, né? E essa sombra Porque vai durar Um pouquinho assim Sabe por quê? Essa blusa aqui Fui lá de Guaraparia Esse boné Eu não sei, né? Ah, e falando Essa cabela do lobo Gabriel Olha esse chão Então, todo mundo acha Essa casa é assombrada Uma assombrada, né? E tem outro Ah, e o que vocês quiserem Vim aqui No Tripui Tem vários lugares Pra vocês Tem até trilha Pra passar de moto Se vocês tiverem Uma moto de trilha Né? E aqui é muito bom morar Aqui tem muito sossego Assim Tem cachorro Aqui Tem pitbull Tem Sarivate Que eu achei Sarivate Cachorro aí Tem aquela castanha Ali Oh, castanha Essa aqui é a cachorra Que apareceu No Tripui Que seguiu a combo Que vem aqui embaixo Né? Eu tenho certeza Que eu soube Ver essas combos, né? Então, vem cá Oh, castanha Quem que você está Mordendo essa porra? Você já E aqui, castanha Já Mordendo sabe o quê? Um noncego Uma hora eu vou voltar lá Vou mostrar pra vocês Que que é isso Mais castanha Quem é isso, castanha? Essa porca Então, eu chamo ela de princesa Pro meu amigo Pôs o nome dela de pé Castanha Castanha Aí eu vou chamar ela de castanha Ai, castanha Você está Silvio podre Então, vamos voltar lá Pra mostrar Com você E essa casa aqui, ó Fala que esse quarto aqui É mal assombrado Mas eu não sei Que essa casa Eu nunca entrei Nessa casa na minha idade, né? Aí eu não sei E essa daqui É meio assombrada O meu amigo Da minha mãe Que eu conheci Mora aqui Mas nenhum dia Ele abre essa janela Nessa porta aqui da frente Só a porta lá de trás Ah, e eu voltei aqui Pra ver o mocego Então Esse é o mocego aqui Meu amigo pôs arroz Pra ele aqui, né? Meu amigo mora aqui Eu já entrei na casa dele Né? Um monte de dia Pra eu dormir lá Esse aqui é o mocego Que a senha tá pegando E mordando ele Só pra vocês verem Parece muito mocego Mas vocês não conseguem ver direito Vamos ver de perto, ó Ah, peraí que eu vou pegar um pau Pra gente ver se o mocego tá bom Tá, caralhinha? Isso Não se inscreve Se inscreve no canal, hein? Que não eu vou ficar tristinho Com vocês, tá? E aqui é muito bom Que tem cana Cana Aqui, né? Mas eu ainda não comi a cana daqui Não, porque Eu não sei pegar Pedir meu pai Então eu vou mexer com esse pau aqui No mocego Então vamos lá E se lembre Deixar o joinha também Que não eu vou ficar triste também Ó Ó o dente dele ali, ó Eu acho que eu vou mostrar um pouquinho O dente dele, ó Ali é o dente dele Ele já morreu, ó É bom Eu já mostrei o mocego ali Não quero mais mexer com ele Que não Ai, ai Tem que dar o medo De mexer no mocego, tá? Né, sério Eu tenho um pouquinho De medo no mocego, tá? Ah, pessoal Agora eu vou acabar o vídeo Porque eu tenho que Já sabe, né? Compromisso Então, falou Que você não deixou o like no começo do vídeo E se inscrever Deixa agora que o vídeo já vai acabar Em dez segundos Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Acabou o vídeo, pessoal Que você não deixa desse like E se inscrever no canal E eu vou ficar triste por vocês Falou JN Silva Ganha